Um talento passado como característica genética. É assim que a paixão pela música envolve a família do guitarrista Carlos Cassim. O filho, Lohans, com apenas 5 anos, já faz aulas de bateria e antes mesmo de aprender a falar, já se interessava pelo instrumento. Curioso, tenho foto até para provar. Quando ele tinha 2 anos, levava ele no fim do ensaio da banda e ele queria pegar a baqueta. Queria, enfim, que nessa, acho que viu como aqui uma possibilidade de brinquedo, quis a baqueta para brincar. Com 4 anos eu dei a bateria que ele tem hoje, que é profissional, mas do tamanho dele. E com 4 anos e meio na escola de música. Nos ensaios, os pequenos pés ainda são um pouco desajeitados e os olhos sempre buscam por aprovação e segurança. Mas nada atrapalha o desejo do menino de seguir os passos do pai no rock. Eu vi ele no ensaio muitas vezes, vi ele tocando violão muitas vezes e aprendi toda a bateria. Além de ser pai e ter a corujice de ser pai, de ver um menino de 5 anos tocando bateria e tocando direito, sabendo a virada, contando o tempo.